Oi, torneia! Eu sou o Marcinho Olheira e estamos lá com mais um podcast de InfoFest Cursos Profissionalizantes. Hoje o nosso entrevistado é o professor Kevin. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, quem é você e o que te move. É um prazer estar aqui. Sou o Kevin Ferreira, novo instrutor da InfoFest Cursos Marabá. E o que me move é a satisfação de ao ver um aluno tentando superar cada pequeno desafio da informática e a alegria de ver quando ele consegue, com a nossa ajuda e com a dedicação própria. Muito bom. Aqui na InfoFest todos os profissionais são capacitados. Eu quero que você fale agora pro povo qual é a sua qualificação. Eu sou técnico em informática, tenho certificação em Excel, em Finanças e tenho um conhecimento, um estudo autodidata em computadores. Hoje você faz parte de uma empresa que cresce muito na nossa região, tem mais de 10 anos de experiência na área. E como é que foi pra chegar até aqui? Foi um processo rigoroso, mas foi satisfatório. A seletiva é muito bem minuciosa. A entrevista vai no cerne do candidato e há vários testes, várias provas e duas semanas de treinamento intensivo. Então só os preparados chegam aqui pra ministrar as aulas. A equipe é nota mil. Agora como é que você avalia a InfoFest Cursos Profissionalizantes? A InfoFest, eu já cheguei a comentar várias vezes, ela é realmente diferente. A estrutura e o modelo que adotamos aqui é algo que me chamou bastante atenção desde o primeiro dia. Eu nunca vi algo como a InfoFest faz. Tanto a estrutura dos computadores de última geração, quanto o modelo onde o aluno pode ter reforço, pode ter reposições, onde as aulas são dinâmicas. Todo o material que eles adotam, toda a dinâmica das aulas é realmente diferente. Você sai aqui capacitado. Muito bom. Professor, sem qualificação não se chega a lugar nenhum. Qual que é um recado que você deixa pras pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho e sonham com uma oportunidade? Você tem que buscar uma qualificação, mas tem que buscar uma qualificação onde você tenha a prática, onde você tenha o desenvolvimento daquele conhecimento. Você não pode apenas sair com um conhecimento raso. Você tem que se aprofundar, você tem que dar o primeiro passo pra você conseguir estar capacitado. É isso aí. Esse foi o professor Kebner em mais um podcast.